Várias gatas de vários sabores eu tô conhecendo Revoca, convoca as putas, liga o pai, nós tá vivendo Eu trago no canque, que desestressa Cá entre nós, cê não vê isso nem novela Não precisa mais uma maluqueira Precisa ir no vivo, horas no espelho Se arrumar nunca tá bom, tira a foto e apaga tudo É só eu com isso, tá ligado? É dama de luz Faz o favor, bandida, pega o reino e se joga na taça Então entra na piscina, mas vai ter que tá pelado Na hidromassagem, me faz uma massagem Pois joga os sais, minerais, fica à vontade Pega o canque de chava, joga na mente Pega a taça, brinda, a noite é pra gente A lua tá de testemunha, nós fudando água quente As estrelas combinam, igual com as minhas correntes Então hoje nós vai pro jet A milhão, não conhece SP, vou te apresentar, baby Ela viu que o rana lhe afrou É o fervão, no tom de debote, nós vai fazer acontecer Várias gatas de vários sabores, eu tô conhecendo Eu vou cá, convoca as putas, liga o pai, nós tá vivendo Eu trago no canque, que desestressa Vai entre nós, cê não vê isso nem novela Baby, I love me, beba perto pra arrumar o lar Sinto, cê me ofende, quando senta, não quer mais parar Trava e bala, na mesma proporção que vai Joga, se desloca, por cima da pica do pai O foda é que ela fuma muito, sem parar O pai dela fica maluco e a filha foge pra me dar Sem muito papo eu vou comer Variação, modelo e cor Junta, fama, vem poder, traz as bebês que é sem amor Vida de filme anormal, se paga sim Toma bala fora do normal Com várias jogando na minha cara Vida de filme anormal, se paga sim Toma bala fora do normal Com várias jogando na minha cara O foda é que ela fuma muito, sem parar O pai dela fica maluco e a filha foge pra me dar Sem muito papo eu vou comer Variação, modelo e cor Junta, fama, vem poder, traz as bebês que é sem amor Degustando todas com o sabor, vivendo essa vida de chefe Com cada forte mesmo de verdade Deve ser por isso, ou todas me preferem Não transa de graça Gosta do bom beck Conheço sua lábia Safada, gostosa, paga mil resumo em cash Não, calma aí, calma aí Agora sim Três montada na sacada Amo essa vida de rei Meu momento é cabuloso Vivo tudo que sonhei Olha só, mas quem diria Tinha nada, hoje tem tudo De banquete, manda trinta Que eu vou comer elas tudo Olha lá, mas quem diria Tinha nada, hoje tem tudo De banquete, manda trinta Que eu vou comer elas tudo Pra mim já virou rotina Começo a puta de luxo Curto muito essa vida Se eu jopo, se eu vou roncar Manda subir sua plaquinha Que seu job eu vou pagar Várias gatas de vários sabores Eu tô conhecendo Me voca, convoca as puta Ligo pra nós tá vivendo Não traga no canto Que desestressa Vai entre nós Sem não ver isso nem novela Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou, fechou Peito ou respeito, ó vagabundo Ainda cota, ó vagabundo Pó, pó Pó, pó Pó, pó 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 Obrigado.